Brasil, tudo certo com vocês? Então tá bom. Olha só, hoje eu vim fazer um vídeo bem curtinho, com uma dica bem bacana, tá? Pros novatos, pra quem tá iniciando. O que que mais eu vejo nos campeonatos, nos jogos, né? As vezes tem um lance pro adversário, aonde ele só tem a possibilidade da cavada, tá bom? Não tem como cobrir, pode tentar botar o botão cuidado na parte da frente da bolinha, que é, convenhamos, é muito difícil. Então, a pessoa tem só a cavada, e a pessoa pega, mira e aperta com toda a força, quase quebrando a régua. E muitas vezes erra, ou dá dois toques, erra a bola ou dá dois toques, né? Ou não consegue cavar, enfim. Então, gente, hoje eu venho dar uma dica, não sou o dono da verdade, por favor, eu venho dar uma dica de que, quando tu tem um chute, que é quase certo que o cara vai dar, tira a força da régua, porque tu já vai tomar o chute. Tu já vai sofrer esse ataque do teu adversário. Tira a força. A gente sabe que quando tira a força, a mira é muito mais precisa. Muito mais precisa mesmo, principalmente com a régua, óbvio. Tá? O que eu tô falando aqui é, serve pra régua. A ficha, tem gente que cava bem de ficha e tudo, né? Mas, tirem a força da régua, tá bom? Deixa eu dar um exemplo aqui, vamos pra mesa, Amy. Minha filha tá ajudando hoje. Ó, tem a minha régua. Eu tenho uma situação aqui. Tem aquele botão lá, tá? Que ele vai chutar em gol do meu adversário. E tem o meu cavador aqui, tá? Tá pegando aqui mesmo. Então, eu tenho uma cavada... Vamos dizer que é mais complicada, tá? Seria um pouco mais difícil, enfim, não importa. Então, o que a pessoa faz? A pessoa vem aqui com a régua e aperta com tudo, pra que, com a preocupação dessa bolinha, cavar e sair de campo. Mas, gente, como vocês já vão praticamente tomar um chute, tirem essa força da régua. Vamos tentar aqui? Vamos ver. Tô com um lance ali. Vamos ver se eu consigo. Eu gosto muito de cavar. Vamos ver. Aí. Tirei a força. Mas, claro, a cavada saiu bem feita. Mas eu tirei a força. Não bati com a força necessária, aquela força absurda, pra pensar, tentar fazer a bolinha sair da mesa. Ela acabou saindo. Tive sorte. Mas, o importante é isso, gente. Numa jogada de risco, tirem a força da cavada, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Se cuidem aí.